Final do dia, retornando aqui da Zona Rural e vendo uma obra que se diz do nosso vereador Edilson Romão, nosso secretário André, que é um sonho do povo da nossa querida Zé Dock, principalmente do povo da Zona Rural, de ver essa estrada que dá acesso à Ebenezer sendo asfaltada. E eu me sinto muito feliz por estar vivenciando esse sonho junto com o povo de Zé Dock através de uma emenda parlamentar, de minha autoria, fazer parte desse sonho maravilhoso junto com a nossa prefeita Jozinha. Tenho certeza que estamos no caminho certo e vamos continuar trabalhando pelo povo de Zé Dock. É isso aí, meu deputado. É um sonho, como eu falei para você, o povo de Zé Dock hoje vive em dias melhores porque temos um deputado, Josimar Maranhãozinho, o homem de compromisso para a região do Alto Turi e principalmente para o Zé Dock. O povo de Zé Dock é muito grato a você, ao seu trabalho, ao nosso grupo, por uma Zé Dock melhor para todos. É isso aí, Josimar. Quero agradecer publicamente a você pelo empenho, por tudo que já vem fazendo para o Zé Dock. Essa estrada aqui é um sonho para todos os Zé Dockenses, como você já falou também, para o povo aqui da região da Mata. Muito obrigado por tudo que vai fazendo por nós aqui. É uma obra difícil, mas com fé em Deus e a grande vontade que nós temos de continuar fazendo o melhor, vamos conseguir chegar lá na Benésia muito em breve com esse asfalto maravilhoso. Amém!